Olá pessoal, a Shopa Animais está acompanhando o Brasil rumo ao Hexa. Estivemos por todo o vale, acompanhando os torcedores, as torcidas, a comemoração, tudo acompanhado para esse Brasil que vai chegar, se Deus quiser, à Taça de Campeão. Mas durante nossas reportagens, nós tivemos uma pequena polêmica aqui em Lorena Praça, onde foi parcialmente fechada para os torcedores aqui da região. E isso, é claro, teve as nossas lentes que capturaram alguns protestos sobre essa atitude das autoridades. Fomos atrás das autoridades para responder essa pergunta que não quer se calar. Afinal, por que foi fechada a praça para os torcedores de Lorena? Daqui a pouquinho a gente volta, acompanha a nossa matéria. É verdade, não gostei da prefeitura ter fechado a praça, para as pessoas poderem comemorar. Lorena é uma cidade pequena, nós temos aqui a praça pública, onde é o local que nós viemos. Trazemos nossa família, nossos filhos para se divertirem. Não tem som, não tem nada, não tem ânimo, tem por som, bastante bagunça, festa, pelo menos é o Brasil, né gente, que está aí. Na realidade, no primeiro jogo do Brasil, houve um tumulto, após, nas comemorações, houve um tumulto e resultou até em tiros em público. A polícia militar e nós, da prefeitura, preocupados com as ocorrências, fizemos a reunião e achamos por bem fazer um isolamento da praça, permitindo que as pessoas chegassem a pé, evitando que os veículos chegassem lá. Porque no calor da comemoração, como houve esse tumulto no primeiro jogo, poderia haver também até danos materiais, para que as pessoas se inflamam, bebem. E a comemoração também, a alegria também ajuda um pouco, embora eu acho que deva ser comemorado assim, eu acho que é um motivo de festa. Mas a gente quer evitar acidentes com danos mais graves, inclusive com danos físicos. Então, a PM achou por bem também, para que não haja necessidade de intervenção policial, a gente tornar um pouco mais restrito a presença dos veículos no local. As pessoas podem comemorar, podem se manifestar, mas o som não proibido, mas está restrito, porque os carros não estamos deixando acessar a praça. Receio de acúmulo de pessoas, de repente um veículo em movimento atropelar alguém, ou até mesmo lá no calor da comemoração, as pessoas provocarem danos materiais nos veículos, acidentes pessoais também. Então, também para se tornar mais fácil a questão da segurança. Dessa forma, foram feitas algumas reuniões junto à Prefeitura e outros órgãos, no sentido de melhorarmos ou de garantir essa segurança. Então, ali na praça foi colocado para que fosse fechado, realmente, para evitar, porque não ia ter aglomeração de pessoas. Então, o trânsito de carro poderia colocar em risco a circulação, a integridade física das pessoas. Então, achou por bem estar fechando ali a praça. No entanto, se tiver menos pessoas, tiver mais, aí vai ser cada caso avaliado, e aí vai ser adotado as medidas, tudo visando a segurança das pessoas. Eu entendo que as pessoas até reclamam, ah, por que eu não posso estar lá, por que eu estou... Mas o objetivo do nosso maior é a segurança. Mas deu a entender pela matéria que estava sendo fechada a praça. Não, é só os veículos, o trânsito de veículos, num perímetro também, né? Parece que é um perímetro próximo. Exato. Como supostamente iria ter uma grande aglomeração de pessoas por lá, então achou viável, então, interditar para os veículos. Isso daí tudo visando a integridade física das pessoas. Porque já que teriam bastante pessoas circulando, crianças, poderiam sair correndo dos seus pais, entrar na rua e vice-versa, e aí se colocaria em risco. Então, não achou melhor, até que continuasse aquela quantidade de pessoas, fechar ali a praça para os veículos. As pessoas, é claro, podem estar frequentando lá, podem estar participando, podem estar comemorando. Ok, pessoal. Como você já pode ter entendido através das entrevistas, a praça não foi totalmente fechada, ela foi parcialmente fechada, o tráfego de veículos e também o som, para que as atitudes e entender a autoridade foi importante para manter a segurança dos procedores. Nós agradecemos pelas autoridades por essa explicação, fomos recebidas, nossa equipe foi muito bem recebida pela Secretaria de Trânsito e também pela Polícia Militar, e nós esperamos ter respondido a esta polêmica para toda a região. O Brasil não passou pela muralha alemã, mas nós fizemos a nossa parte, sentimos com um dever cumprido, porque demos a resposta à população, às enquetes, das redes sociais, e você sabe que aqui no Shopping Vale Mais, você tem a voz. Se você tem alguma matéria interessante, pode mandar para a gente, e a gente vai acompanhar e dar a resposta para você. Obrigado a vocês que participaram de todas as nossas mídias, obrigado a você que sempre está conosco, Obrigado também a todas as autoridades que nos ajudaram a dar a resposta a toda a população de Lorena. A praça volta agora à sua normalidade e nós continuamos a nossa vida. O Brasil dessa vez não deu, mas estamos firmes, estamos fortes, acreditando neste grande país. A Shopping Vale Mais valoriza o nosso vale, e você está junto com a gente. Vem, que vale mais! Vem, que vale mais! Vem, que vale mais!